Vem cá, você está solteiro ou está solteira? Tem uma amiga solteira, um filho, alguém que está encalhado? Pois então chama ele e vem assistir o quadro DR, que solteiros e solteiras vêm aqui para dar dicas, para falar das suas opiniões sobre o mercado de paqueras. Fica aqui comigo. O participante de hoje é publicitário, advogado e está solteiríssimo. Ah, além de ser apresentador de TV também, meu colega aqui de casa, André Bussab, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no seu programa, Isa. Obrigado, viu, por ter aceito o convite. E vamos lá, primeira pergunta, por que solteiro? Por que solteiro? Dois motivos, escolha e também hoje está muito difícil de se relacionar com uma pessoa que queira um relacionamento mais sólido. Quanto as mulheres te passam isso? As mulheres passam uma certa vontade de escolha, eu quero escolher, te escolho hoje e amanhã não te quero mais, mais ou menos isso. Lembra aquela historinha que as mulheres falavam que no outro dia o homem não ligava? Hoje quem faz isso é a mulher, ela não quer saber no outro dia. Você liga no outro dia? Ah, eu acho que tem que se ligar, né? Por mais que tenha gostado ou não, ocorreu alguma coisa, então a amizade continua. André, quando que você sabe que a mulher é pra namorar? Essa é pra namorar? Olha, eu também tô atrás dessa pergunta, porque é muito difícil você olhar e saber se é ou não a pessoa ideal. Bom, como minha mãe já falou um dia, né, pra você conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal, porque vai anos ao seu lado pra você conhecer. Então hoje em dia acho que isso tá muito difícil. Cada um tem a sua correria, cada pessoa tem o seu trabalho, a sua dificuldade e a modernidade nos afasta um pouco disso. Você acha que hoje então a comunicação que está pra ajudar está atrapalhando? Sim e não. Por que sim? Porque ela ajuda, ela une pessoas na distância. Só que não porque você já acha que conversou por um WhatsApp, uma mensagem, não precisa ver aquela pessoa. Então você se sente perto, mas você está longe. E você não chega a estar perto, nunca. Você mantém um relacionamento à distância. Você acha que hoje as mulheres estão tomando o lugar dos homens? Eu acho que não existe lugar nem de homem e nem de mulher. Todo mundo tem o seu lugar, ninguém toma o lugar de ninguém. As mulheres estão se diferenciando muito no mercado, vamos dizer, corporativo, como empreendedoras, como profissionais. Eu acho isso nada mais louvável da pessoa. Tanto uma mulher quanto um homem. Aquele que se destaca mais tem o seu prêmio lá na frente, tem aquela vitória que ela irá acolher. Mas qual a postura que você acha que uma mulher tem que ter? Ser ela. Ser ela, ser uma mulher. A mulher tem que ser, ter sempre aqueles princípios que vinham da antiguidade. Ser mulher, ter seu toque feminino e por aí por diante. Porque também a coisa hoje em dia está meio complicada também. Cuidar da casa, dos filhos, do cachorro é importante? Eu acho que é importante sim, eu acho que os dois tem que ajudar. Porque você acabou de falar, é uma família. E uma família não é um nem dois, são todos. Bom, tá aí. Então vocês aproveitaram um pouquinho da opinião. Então está aí um pouco da opinião do André Bussabi. Obrigada pela participação. Obrigado você, querida. Solteira de hoje, 23 anos, jornalista, bem-sucedida, linda. Caterine Cifale, seja bem-vinda. Muito obrigada pela introdução. Queca, né? Isso, queca é o meu apelido. Queca é para os íntimos, eu sou íntima. Queca, conta pra gente por que solteira. Ah, não é prioridade agora entrar num relacionamento. Vai se acontecer? Se acontecer, eu tento ao máximo fazer com que dê certo. Só que eu sou muito independente. Então eu priorizo outras questões agora. A área profissional é uma delas. E o relacionamento, ele fica um pouco pra escanteio. Então quando você conhece aí um gatinho, você já coloca que, olha, hoje eu estou só curtindo. Eu não vou namorar, isso? Não, eu converso, eu engato algo a mais. Mas não fidelizo. Eu gosto de sair, gosto de aproveitar, conhecer gente, faqueirar um pouco. Mas quando fica mais sério, eu deixo um pouco de lado. Você tem relacionamentos com homens? Amigos, primos, irmão? Eu tenho dois irmãos, um mais velho do que eu e um mais novo. E a maioria dos meus amigos são homens. Eu tenho muitas amigas mulheres também, mas eu me relaciono muito bem com homens. O que você sente que eles estão procurando nas mulheres? Acho que depende da fase. Quando eles encontram alguém que tem um pouquinho mais de inteligência, não é tão vulgar, eles acabam se encantando. Mas dependendo da fase, eles procuram numa mulher o lance, a brincadeira, a curtição. E só. Acho que é isso. E no dia seguinte acabou, rumo à próxima. Você é uma menina inteligente, você é uma menina que tem um nível de cultura, né? Até pela sua profissão. Você encontra muitos meninos aí no dia a dia que se encantam com você. E você coloca essa barreira sempre? Não. Eu procuro, eu dou uma chance, dou oportunidade pra me relacionar, até porque eu sou uma pessoa muito acessível. Então eu gosto de conversar, sou simpática. Então conhecer as pessoas eu não imponho nenhum tipo de barreira. Mas, como eu disse, quando fica mais sério ou quando a pessoa quer algum tipo de exclusividade ou começa a já colocar uma rigidez ou uma pressão em cima de mim, é o momento que eu falo, vamos dar uma acalmada. Ou até já corto. Eu já tive um relacionamento no qual eu tive muita pressão em cima de mim. E era um momento também que eu queria priorizar outras coisas. E aí se você não atende a ligação do namorado na hora que ele quer, ou se você visualiza a mensagem e não responde, aí a pessoa já começa a ficar mais neurótica e eu não tenho tempo pra isso. Me fala, independência feminina incomoda homem? Incomoda. Eu acho que o homem ainda tem essa questão mais tradicional de proteger, de cuidar, de querer ser o provedor ou o consolo da mulher. E hoje em dia a mulher já tem um lado profissional mais consolidado no mercado. E o homem acaba sendo um competidor. Então esse lado da independência da mulher eu acho que incomoda e bastante. Você tem um tempo que você fala, olha, depois que eu alcançar um objetivo, depois que eu alcançar, depois que eu chegar, e aí eu vou procurar então me relacionar, me estruturar? Ao contrário de muitas mulheres e até amigas que eu conheço que já querem um relacionamento pra ontem e procuram sempre projetar no primeiro homem que elas conhecem, eu gosto de ir conhecendo. Então eu vou deixando a vida me levar ainda com esse foco da questão profissional, enfim, de crescer intelectualmente também. E aí se aparecer e se for uma pessoa que realmente vale a pena e que mexer comigo, claro, vou me ajustar, vou me adaptar a isso, sem problema nenhum. Vai casar? Ah, eu vou. Filhos? Sim, eu queria ter quatro e um adotado. Então eu queria ter três biológicos e o adotado com certeza. Mesmo se eu não casar, eu vou ter um adotado. Bom, já colocou aí que o marido vai ter que ter dinheiro. É, porque hoje em dia é muito complicado. Além da paciência que a gente tem e o cuidado pra educar, a questão financeira é complicada. Keca, seja muito bem-vinda aqui na TV Cidade. Cidade, foi um prazer receber você aqui no QD Isa. Você realmente é encantadora. Eu tenho certeza que muito marmanjo aí em casa ficou babando. Também já está encantado. E eu quero te agradecer por receber o meu convite. Obrigada, você é uma querida, uma ótima profissional e estou aí. Sempre que precisar, pode me convidar que eu venho com o maior prazer. Gostou? Ficou ligadinha aí com a gente? Esse é o quadro DR. Nós estamos aqui discutindo relacionamento. Procure a gente aí no YouTube. Viu como você não está sozinho no mundo? Tem muita gente bacana aí procurando também se encontrar. Então fica ligado aqui no DR pra você saber como se comportar e não errar na hora de paquerar. Se quiser rever ou ver outros solteiros e solteiras, é só você procurar a gente no YouTube. Um QD Isa. Que enquanto você faz isso, eu vou pro intervalo e já volto.